A importância é que a gente feche um ciclo, é o 23º encontro da M&M nas Micros, a gente rodou todo o estado de Minas Gerais, a gente nesse período a gente capacitou quase 5 mil servidores públicos e estivemos com quase 600 prefeitos, 600 prefeitos, de um total de 806 municípios filiados na associação, então a representatividade é muito grande. A importância que a gente vê é discutir as pautas atuais, tanto no Legislativo Estadual, como que está acontecendo a nível de Congresso Nacional e também escutar nas nossas Micros os anseios, qual que é aquele problema que é o problema mais atual da região. Então ter essa oportunidade de estar na base, de centralizar a nossa associação, isso é muito importante para o movimento municipalista. Nesta rodada de encontros também, prefeito, serão tirados alguns aspectos importantes para serem implementados também nos municípios da região? Nós temos aqui uma demanda que não é só nossa específica, mas que vem preocupando todo o estado de Minas Gerais, que é essa reforma tributária que foi aprovada pelo Senado essa semana. Agora ela volta para a Câmara e a gente tem que trabalhar muito os municípios para a gente sensibilizar os deputados que a forma que ela está hoje, ela vai prejudicar quase 80% dos municípios mineiros. Então a gente tem que, principalmente os municípios menores, com menos de 30 mil habitantes. Então a gente tem que estar muito atento, muito atento e a gente precisa muito da força do municipalismo. Uma coisa que não é novidade para aqui para o Vale do Aço, e eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente não pode perder a esperança, é a questão da Sudene. A Sudene bateu na trave aqui no Vale do Aço e a gente acha que a médio prazo vai prejudicar e prejudicar muito, muito o nosso setor industrial. Prefeito, em relação ao FPM, que é uma pauta municipalista, a gente teve recentemente o município de Coronel Fabriciano falando que houve uma queda no orçamento para 2024. Como que os municípios podem estar contornando essa situação futuramente e qual a importância também dos prefeitos estarem unidos nessa causa? Olha, o problema que a gente está vivendo, ele é diferente de 2018. Em 2018 foi sequestrado dos cofres públicos, recursos que pertenciam ao município, igual IPVA, ICMS e o próprio Fundeb. Agora nós estamos vivendo um momento econômico do país. Para vocês terem uma ideia, a Petrobras, só há duas semanas atrás, ela teve uma queda de 32 bi, onde foi novamente o balanço dela, mais 23 bi de prejuízo. A Petrobras no FPM de 2022, ela teve um significado de 6% do total do FPM. Então se a gente não resolver essa crise econômica que passa o país, os municípios vão ser prejudicados a cada mês. Então qual que é a dica que a gente tem para todos os municípios? A mesma coisa que o Fabriciano fez. Não adianta construir orçamento fantasioso, nós temos que construir dentro da realidade e apertar o cinto, porque nós vamos entrar num ano eleitoral e tem normalmente, por parte do gestor, querer investir um pouco mais em algumas obras de infraestrutura. Se ele for por esse lado, a risca ele passar vergonha na época da eleição e não ter dinheiro para pagar o próprio salário dos servidores. Então, muito atento, é entrar freado mesmo, fazer uma contenção de uns 30% aí do seu orçamento para ver como é que vai. Porque a nossa previsão que a gente tem dentro da associação é que em maio, em maio de 2024, se não mudar o cenário, a gente possa ter um colapso mesmo nas prefeituras do Brasil. Bom, primeiro para falar que em gestões anteriores, não apenas aqui no município de patinga. Mas no Vale do Aço, de uma maneira geral, que foi governada na grande maioria e na maior parte do tempo por governos do PT, naquela época, as administrações municipais, elas tinham ali, na verdade, uma certa rixa e eles queriam sempre estar dividindo as coisas. O nosso pensamento é justamente o contrário. Nós trabalhamos com a política pública, junto com os demais prefeitos aqui da região do Vale do Aço, numa ideia de parceria, numa ideia de grupo para que a gente possa desenvolver, juntos, políticas públicas, sociais, econômicas, visando não apenas o nosso município de uma maneira específica, mas visualizando uma política pública regionalizada para a benfeitoria, para o compromisso ali, o bem-estar da população do Vale do Aço como um todo. Então, estar aqui hoje recebendo a Associação Mineira de Municípios, vários prefeitos, representantes municipais de toda a micro região do Vale do Aço é de extrema importância e é, de fato, uma virada de chave nas políticas públicas da nossa região, que demonstra unidade dos prefeitos, unidade dos municípios, para que a gente possa trabalhar juntos em prol da comunidade como um todo. O objetivo é termos esse encontro, essa troca de experiências, vamos dizer assim, para discutirmos pautas que estão em ascensão em relação hoje ao Brasil, que afeta diretamente os municípios, as causas municipalistas e também teremos algumas palestras, justamente para que a gente possa estar dando ali uma espécie de contribuição para que os gestores públicos possam sair daqui com a mentalidade mais desenvolvida, sabendo de fato quais são algumas soluções para os desafios da administração municipal em cada um dos seus municípios. Então, esse encontro, esse bate-papo, essa troca de ideias e experiências é extremamente importante para o desenvolvimento dos municípios de uma maneira geral aqui da nossa micro região do Vale do Aço. A questão da queda de arrecadação dos repasses do FPM, ela na verdade é maior do que grande parte das pessoas imaginam, porque o FPM quando ele chega para o município, ele chega como um recurso do tesouro, ele chega ali como um recurso próprio do município. Então, ao mesmo tempo que há essa queda nesses repasses, o governo federal também bloqueia recursos dos municípios para a área da saúde, recursos para a área da educação e que força os municípios a utilizar o recurso próprio a cobrir o rombo desses bloqueios que o governo federal está fazendo. E, paralelo a isso, o recurso próprio também agora está vindo a menor, mas com uma promessa de recomposição do governo federal. Então, como disse o prefeito anteriormente, os desafios são praticamente os mesmos, de fato, para todos os municípios. Isso implica em que? Em reduzirmos custos da máquina pública, reduzimos contratos justamente para que a gente possa fechar o ano cumprindo com toda a questão orçamentária que nós planejamos, cumprindo com os pagamentos dos servidores, dos fornecedores, credores do município e para que possamos entrar no ano de 2024 com bastante pé no chão. Então, isso implica também em que? Na redução dos investimentos, principalmente na área de infraestrutura do município. O Pacto Federativo Brasileiro é absolutamente injusto com o município, porque o município está nas ruas, prestando serviço na saúde, prestando serviço na educação, fazendo a limpeza pública nos bairros, mas o ente que menos recebe imposto do Brasil é o município. Ou seja, somos o prestador de serviço universal, mas o grande arrecadador é o governo federal. Então, nós precisamos discutir um pacto para fazer justiça. E, muitas vezes, essa injustiça se reflete no dia a dia da população. Santando Paraíso acabou de comprar uma ambulância, 160 mil reais, 40% é imposto. Não é justo a gente tirar dinheiro público do município, que já é o ente mais frágil do Pacto Federativo, para pagar essa carga tributária enorme para um bem público que vai ser utilizado para salvar vidas. O convite da M&M ao nosso mandato para que a gente pudesse participar desse encontro das micro-regiões é justamente para debater as gestões de cada município, poder capacitar cada gestor, cada secretário, no sentido do cumprimento das legislações, das legislações aprovadas tanto no Congresso, quanto na Assembleia, quanto nos municípios. E não poder deixar os municípios perder receita. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, capacitar os gestores, construir ideias, saídas, para que a gente possa, cada dia, garantir para a população uma qualidade de vida e uma dignidade de vida melhor. E a gente sabe que isso, esses encontros, é que dá essa oportunidade. E as particularidades de cada micro-região. Aqui a gente sabe que é importante demais discutirmos o repasse do governo federal para os municípios, quanto ao pagamento do PIS da enfermagem. E isso se dá. Como fazer isso agora, nesses encontros, para não poder, porque tudo tem prazo nas legislações. E se deixar perder o prazo, a gente pode perder receita e isso poder comprometer as políticas públicas que cada prefeito, cada prefeita faz em cada município.